A Ordem dos Advogados do Brasil em Lages tem questionado o atendimento aos detentos dentro do presídio regional. De acordo com eles, não há qualquer tipo de sigilo nas informações e nos assuntos que os advogados tratam com os clientes. Segundo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Lages, as normas previstas no estatuto que rege a classe têm sido desrespeitadas. E os advogados têm enfrentado grandes dificuldades na hora de prestar o atendimento aos clientes dentro do presídio. Hoje os advogados não têm a condição de entregar uma procuração sequer ao seu cliente dentro do presídio sem que um funcionário pegue esse documento ou qualquer outro e leve até o preso. Aí o sigilo já é violado, sigilo profissional. Muitas vezes há a denúncia de que algumas pessoas ficam ouvindo a conversa do advogado com o preso, o que é inadmissível. O advogado tem o direito de conversar com o preso em local sigiloso porque a Constituição e o estatuto da Ordem prevêem isso. O atendimento do advogado ao detento no presídio masculino no bairro Santa Clara é feito no parlatório. Na sala monitorada por câmeras, o contato é feito somente pelo interfone. Os buracos no vidro foram tampados com acrílicos para garantir uma maior segurança. No final do ano passado, o DEAP assumiu a administração do presídio regional de Lages. Há quase 40 anos, a visita aqui era feita sobre outra forma de regimento. Mas com a implantação da cabine blindada, que deve ocorrer em várias penitenciárias do Estado, o sistema aqui também deve mudar. Segundo o diretor, não há restrições com relação às visitas dos advogados que podem ser feitas a qualquer hora. O que ocorre é um sistema de regimento interno que garante a segurança não só de quem visita, mas também de quem permanece lá dentro. O problema não é a entrada do advogado. A restrição é também para os advogados. Eu também, eu passo por uma revista, por detector de metais, sou o diretor, sou agente penitenciário de carreira. Então é para todos. Se o promotor vem aqui visitar, conversar com o interno, ele também passa pelo mesmo procedimento que o advogado passa. Então, acredito que não está tendo nada de diferente para os advogados. Já não é um regime que funciona em todo o Estado? É, mas se funciona em todo o Estado, eu registro que afronta as prerrogativas dos advogados. A gente não deve usar como exemplo o que está errado. A gente tem que ler o certo.